E é DJ Pereira! O vídeo lança que eu baforei O que quiseram pra esse cara que deixa ele muito louco Tá travado de bala e lança de coco Tá travado de bala e lança de coco Vá fora e sai dançando, hoje ele chapou o globo Acho que tô vendo o bicho, vi o gato pôr no louco Tá travado de bala e lança de coco Tá travado de bala e lança de coco Vá fora e sai dançando, hoje ele chapou o globo Acho que tô vendo o bicho, vi o gato pôr no ovo Tá travado de bala e lança de coco Tá travado de bala e lança de coco Tu tá louco, tu tá louco, tu tá louco de bala ou tu tá no twin? Tá louco de bala ou tu tá no twin? Tá, tá no twin, tá, tá no twin, tá no twin, tá no twin Chama o DJ Pereira pra fora e passa pra mim Travei, 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 travei Chapadão de bala, love do lança que eu baforei Travei, 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 travei Chapadão de bala, love do lança que eu baforei E aí, Pereira, dentro da funk, cê é louco, hein cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada produção é MC milionário, não tô te entendendo Uh, 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 uh Obrigado.